Renato Oliveira, como vota? Eu voto sim, Sr. Presidente. Vota sim. Zé D'Ambrós? Voto sim, Sr. Presidente. Vota sim. Ricardo Daniluz? Voto sim. Vota sim. Rafael Bueno? Sim. Sim. Vereador Xuxa? Voto sim, Sr. Presidente. Vota sim. Lucas Carinhato? Só para registrar, Rafael Bueno votou sim. Encerado o registro dos votos, encerada a votação. Aprovado por unanimidade, requerimento número 60-2021. Aprovado por unanimidade, requerimento número 60-2021. Aprovado por unanimidade, requerimento número 60-2021. Vamos lá.